A criação de um novo Tribunal Constitucional que dá posse ao Presidente da República e o reforço dos poderes do Chefe de Estado estão entre as principais propostas da Revisão Constitucional da Guiné-Bissau, divulgadas esta semana. Segundo o documento, o Tribunal Constitucional será composto por dois membros indicados pelo Presidente da República, dois pelo Parlamento e um pelo Conselho Superior da Magistratura. O Presidente dará posse aos membros e decide quem lidera o grupo. Para além das mudanças, o Chefe de Estado passará também a presidir o Conselho de Ministros. O que mereceu a nossa atenção nessa Constituição atual são alguns problemas que geram fricções entre os diferentes órgãos de soberania. Portanto, nós tentamos, digamos, resolver os problemas que estão na origem dessas fricções. Portanto, o objetivo é tentar criar mecanismos que possam criar harmonia no relacionamento entre as diferentes instituições públicas e também no sentido de que haja a estabilização do próprio sistema. E para se ser Presidente da República, é necessário que o candidato seja residente permanente na Guiné-Bissau nos cinco anos anteriores às eleições. A proposta tem de ser aprovada por maioria de dois terços dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular, ou seja, 68 dos 102 deputados. Se for aprovada, irá a referendo. Esta semana estão no Causa e Efeito Bem-vindo ao Causa e Efeito. O Presidente da Guiné-Bissau tem nas suas mãos uma proposta para alterar a Constituição da Guiné-Bissau elaborada por uma comissão por si própria nomeada. A proposta será levada ao Parlamento, de onde poderá partir uma iniciativa para a realização de um referendo que leve ou não à adoção das mudanças na Lei Fundamental Guinness. A revisão de aspectos considerados mais nebulosos da Constituição é uma das várias imposições da CDAO, enquanto mediador do processo de pacificação da vida política guiniense. Mas todo o processo está longe de ser pacífico. Estão no Causa e Efeito dos Estados Unidos, da América, de Atlanta, Omar Djal é jornalista fundador do Movimento Guiniense para o Desenvolvimento, um partido político sem assento no Parlamento, e de Bissau, Nelson Moreira, advogado, conselheiro jurídico do Presidente, Omar Sissoko, embalou. Agradeço ambos a disponibilidade ao Causa e Efeito. Vamos a Bissau. Nelson Moreira, porquê que as mudanças propostas vão melhorar a Constituição Guinness? Estou aqui a título pessoal, não estou aqui em representação da Presidente da República, muito menos da Assembleia Nacional Popular, do qual sou deputado nessa legislatura. Em relação à sua pergunta, diz respeito à iniciativa de revisão da Constituição, nós todos acompanhamos, em concluência existente na nossa Constituição, as crises cíclicas que envolvem o primeiro-ministro do Presidente da República, o sucessivo do Presidente da República, assim como os primeiros-ministros, por isso há toda a necessidade dessas deficiências, em alguns artigos da Constituição serem revistas, de forma a harmonizar e evitar as interpretações contraditórias que têm vindo a dificultar o relacionamento do Presidente da República. Em concreto, quais são essas medidas que agora aparecem neste projeto e que o Nelson, enquanto advogado, suporta? Sim, sem sombra de dúvida. Aliás, isto até não é questão de vontade unilateral do Estado da Guiné-Bissau, trata-se de uma imposição de CDO. Nós todos acompanhamos a quantidade de assinatura do Acórum Ponecari. É um compromisso internacional, subregional, com o Presidente da República, até porque não é um compromisso assumido pelo General Marcos de Ciccão, que é um valeu-grado do Presidente da República. Começou com o então Presidente da República, José Maru Vaz, na base do princípio do continuidade do Estado, o Presidente da República, puramente, está a materializar esse compromisso internacionalmente assinado, assumido pelo Estado. Então, Nelson de Moreira, o que eu lhe pedia eram exemplos concretos que, neste projeto de revisão, vão ao encontro dessa facilitação do que me dizia que é necessário? Claro que sim, sem sombra de dúvida. Suponhamos, eu posso estar aqui a citar alguns exemplos. O artigo 68 da línia é que, quando se fala a nomeação do Primeiro-Ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Há várias interpretações à volta desta norma, tendo em conta os resultados eleitorais. Isto quer dizer o quê? Tendo em conta os resultados eleitorais. Remete-nos para a Assembleia, uma vez que o Governo lhe emanou a Assembleia. Mas uma interpretação à volta desta norma. Um outro exemplo que eu posso dar é o artigo 68, a linha N, que fala de presidir o Conselho-Ministro quando entender. Essa norma precisa ser clarificada. Um outro exemplo que eu posso citar... E esse aspecto, deixa-me só precisar, nesse artigo que acaba de citar, quanto à presidência do Conselho-Ministros, desaparece nesta proposta a parte de o Presidente preside ao Conselho-Ministros quando entender e passa a ser simplesmente o Presidente preside ao Conselho-Ministros e o Primeiro-Ministro preside quando for indicado pelo Presidente. É isso que está claro. O que é que isso significa para si, em termos de facilitação da vida política guinense? Até porque, se for nos ver, bate na mesma. Não há, assim, tanta diferença. Porque, na tal Constituição que nós temos, o artigo diz, presidir o Conselho-Ministro quando entender. A única coisa que se alterou é presidir o Conselho-Ministro. Na tal texto condicional que nós temos, se o Presidente da República quiser, pode passar todo o tempo a presidir o Conselho-Ministro. A única coisa foi retirada essa expressão, quando entender, e ficou configurado, o Presidente da República é quem preside o Conselho-Ministro. Esse entendimento de presidir o Conselho-Ministro visa facilitar sucessivas crises que nós todos assistimos. Quando o Presidente da República passa a presidir o Conselho-Ministro, não há espaço para falta de diálogo, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, como temos acompanhado nos últimos tempos. Nelson Moreira, há juristas... O Presidente da República vai estar o Conselho-Ministro, vai presidir o Conselho-Ministro, vai haver essa comunicabilidade entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Nelson Moreira, deixa-me só colocar aqui esta questão antes de ouvirmos o Merdjal, que tem uma visão crítica relativamente a este ponto, que é que esta proposta aparentemente centra poderes no Presidente que até agora não eram tão claros, nomeadamente na criação do Tribunal Constitucional, que passa a ser uma competência, um novo Tribunal Constitucional, que não existe em Guiné-Bissau, e passa a ser uma competência, a nomeação dos juízes para este Tribunal, do Presidente da República. E há quem diga que isto passa a ser, no fundo, o órgão máximo da justiça na Guiné-Bissau passa a ser dependente da Presidência da República. Esta interpretação é correta? Eu não sei se a nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional era competência do Presidente da República. Na proposta está lá, o Tribunal de Criação do Tribunal Constitucional, a nomeação dos cinco juízes, dois de indicação do Presidente da República, da Presidência da República, dois de Assembleia e um do Conselho Superior da Magistratura. E eu penso que essa iniciativa de criação do Tribunal Constitucional visa descongestionar o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, passando agora a ocupar-se de questões de recursos, e o Tribunal Constitucional passa a dedicar, a ocupar a matéria de inconstitucionalidade, que até aqui estava tudo sob concentração do Supremo Tribunal de Justiça. Agora, em termos de nomeação dos cinco juízes, os dois são nomeados pela indicação do Presidente da República, os dois são nomeados pela Assembleia Nacional Popular, e o quinto é pela indicação do Conselho Superior de Magistratura. Vamos ficar neste ponto com Bissau e com o advogado Nelson Moreira, porque queremos ouvir também o jornalista Umaru Jau, jornalista e também um político guineense, que está em Atlanta, nos Estados Unidos, que tem publicado sobre esta matéria, a sua visão. Umaru Jau, obrigado por estar também no causa e efeito. Quais são os pontos que entende que visam centralizar o poder na Guiné-Bissau, no Presidente da República? É isso que tem advogado até agora. Muito obrigado, João, e também agradeço ao meu compatrioto, Nelson Moreira, por estar aqui a defender a Constituição da República. Mas ainda bem que o Nelson é um advogado. E a pergunta que eu teria para o Nelson no quadro de um advogado, aliás, não sou advogado, mas também é um deputado da Assembleia Nacional Popular. E nessa qualidade eu gostaria de perguntar ao Nelson se o Nelson acha esta iniciativa ser legal. Claro que a resposta seria não, porque o Nelson sabe muito bem na qualidade do deputado que esta responsabilidade de rever a Constituição da República merece, é da alçada pura e simplesmente da Assembleia Nacional Popular no artigo 85, linha A, e também em conjunção com o artigo 127 da Constituição da República da Guiné-Bissau. Portanto, a priori e a partida, a ação do Presidente da República em criar esta comissão técnica para rever a Constituição da República da Guiné-Bissau é um acto ilegal. Portanto, é bom que as pessoas discutem isto. Agora, passando isto, obviamente, estamos a discutir neste momento um documento que não é legal. Discutindo um documento que não é legal, talvez não faça muito sentido. O que seria desejável é que Carlos Romain, na qualidade da pessoa que preside essa comissão técnica criada pelo Presidente da República, para que ele viesse ao programa, de facto defender esta iniciativa do Presidente da República. Agora, há vários componentes, há vários aspectos que eu preciso de me referir muito rapidamente, a começar por esta questão da indicação da nomeação do Primeiro-Ministro. Eu tenho aqui o projeto de lei, que agora será eventualmente apresentado pela Assembleia Nacional Popular. Nelson falou da necessidade de esclarecer certos aspectos na Constituição da República para evitar alguns inequívocos, sobretudo no aspecto da interpretação. Mas agora, por um, no artigo 80, linha G, disse que o Presidente da República pode nomear e exonerar o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais e a existência ou não de força política maioritária que garante a estabilidade governativa por coligações ou alianças. Em que aspecto é que esse ponto contraria a normalização que se pretende da vida política? Este ponto contraria porque diz que, independentemente dos resultados eleitorais, independentemente da força maioritária da Assembleia Nacional Popular e independentemente de coligações de forças, o Presidente da República pode nomear um Primeiro-Ministro. Agora, quais serão então os critérios para a nomeação de um Primeiro-Ministro? Se o Presidente pode ignorar o facto de haver uma maioria, o facto de houver um conjunto de coligações e alianças no Parlamento. Portanto, esta é uma questão muito ambígua que precisa ser esclarecida. Eu não sei se... Sim, sim, estamos a escutar... Pode intervir, sim, Nelson. Não, era só para clarificar. Ele colocou uma série de questões que eu começaria por parte de iniciativa. Não há dúvidas de que os procedimentos com vista à revisão da Constituição vêm situar no artigo 85, 127, 128 e 129 da Constituição. Sejamos claros o que dizem esses artigos, porque muita gente que nos está a ver não conhece a Constituição, não sabe o que os artigos dizem. O artigo 85 fala da competência de revisão da Constituição, Assembleia Nacional Popular. O artigo 127 fala de iniciativa. Como eu estava a dizer, tanto a iniciativa assim como a competência de revisão da Constituição, não há dúvida de que é da Assembleia Nacional Popular. Exato. Mas há uma questão que, senhor, o mais velho, o Maruco, não pode esquecer. Há um compromisso internacional. O Estado da Guiné-Bissau assumiu, através do então Presidente da República... Não, aqui é uma questão política. Não é uma questão política. Vamos escutar o Marjau agora. Nelson, então vamos para a questão política. Eu entendo, de facto, que a revisão da Constituição da República tem sido uma imposição da Comunidade Internacional, ultimamente da CDAO. Mas também não é menos verdade que têm existido várias comissões para a revisão eleitoral. Comissões que vão de 1994 para cá. E o Nelson sabe muito bem que, neste momento, existe uma comissão técnica a nível da Assembleia Nacional Popular, que, aliás, está quase a terminar os trabalhos de revisão constitucional. Agora... Eu posso ajudar. Eu fiz parte da comissão eventual criada na Assembleia para a revisão da Constituição, em representação do meu partido. Muito bem. Esse processo de revisão da Constituição, o senhor Omar está-me a falar. Não é agora. Estamos a falar desde 2003, no tempo do Cumba. Muito bem. E eu quero que alguém me aponte um artigo, uma folha, uma página, que as sucessivas comissões eventuais de revisão da Constituição vão criar na Assembleia, quer que me apresente uma página. Quer dizer que esses trabalhos na Assembleia estavam bloqueados até agora? Era preciso desbloquear? E essa iniciativa do Presidente e esta proposta vem fazer isso? É o que eu quero dizer. Uma guerra está no lugar da Assembleia. Não atropela, Nelson, não atropela a competência da Assembleia Nacional Popular, que é o órgão... São duas coisas, como eu disse e volto a repetir, são duas coisas totalmente diferentes. O Presidente da República tomou essa iniciativa, quando tomaram essa iniciativa, esse impulso por parte do Presidente da República, não havia comunicação entre Assembleia e Presidência da República. O Presidente da República, entendendo bem, tendo em conta as exigências de CDO, logo a seguir as eleições, a CDO emitiu um comunicado, dando um prazo de seis meses, com o tempo máximo para a revisão da Constituição, e submeter o texto ao referendo. O Presidente da República não podia ficar parado à espera de uma Assembleia que está bloqueada. Então, o Presidente da República entendeu por bem, no âmbito desse compromisso internacional assumido, avançar com uma comissão que ele criou... Nelson, não... Vamos olhar para uma... Eu gostava de introduzir aqui um outro ponto, até porque esta proposta, sendo aprovada pelo Presidente da República, nos modos em que foi entregue, vai baixar agora à Assembleia Nacional Popular, para consultas, para melhoramentos eventualmente, e para o eventual referendo à população. Esta questão do referendo, esta questão do referendo, faz sentido neste momento avançar para um processo de referendo quando ainda estão pendentes outras questões de âmbito eleitoral no país? E falo do desfecho das presidenciais de dezembro. É uma pergunta para mim ou para o Nácio? Era para o Úmero, neste momento. Está, muito bem. Olha, eu tenho que recuar, se me perdoa. Não temos muito tempo. Muito bem. Primeiramente, vou só dizer uma coisa, que de facto não se pode assumir que a Assembleia Nacional Popular vai aceitar a proposta que será submetida pelo Presidente da República, porque pura simplesmente é um projeto de revisão ilegal. E não se pode assumir que a Assembleia vai aceitar este projeto. Mas suponhamos que a Assembleia aceite este projeto. No quadro político é que se refere o Nelson Moreira por ser uma imposição da CDL. Também não creio que seria a melhor forma para se proceder, porque não se pode resolver uma questão ilegal com uma outra ilegalidade, neste caso, por parte do Presidente da República. Agora, voltando à questão do referendo. A questão do referendo também, como refere o artigo 85, a linha A, ou a linha B da Constituição da República, corrente, a iniciativa do referendo popular também pertence à Assembleia Nacional Popular. Então, como é que se pode impor, mais uma vez, o referendo popular na Assembleia Nacional Popular sem que a Assembleia Nacional Popular aceite o preconceito da realização deste referendo? E como pode parar, é preciso um terço dos deputados, que é 34 deputados, para aceitar a realização do referendo. E, portanto, tudo indica que a Assembleia Nacional Popular não irá aceitar a realização deste referendo popular. E também, para ser honesto e de acordo com as indicações que eu tenho, tudo indica que a Assembleia Nacional Popular também não vai aceitar a proposta de revisão parlamentar em moldes que a proposta foi apresentada. O Mergeau, vamos despedir-nos agora, porque o tempo é pouco e gostava de ainda voltar, Nelson Moreira, para uma última questão, por favor, para uma resposta breve. Nelson, esta proposta de Constituição altera o regime constitucional da Guiné-Bissau de semipresidencialista para presidencialista. É esse o objetivo? Não, não. O regime continua o mesmo, continua a ser o regime semipresidencialista. O regime não foi tocado. O regime continua a ser o mesmo. Ora, em relação a essa questão com o Maru... Não temos o mesmo tempo para muito mais. Peço-lhe uma resposta muito sintética. Não, era só para dizer que na Guiné nós não temos uma lei orgânica sobre o referendo. Mas o que o artigo 85 diz é que compete a Assembleia decidir sobre o referendo. Agora, a questão da iniciativa, não há nada que diga que a iniciativa não pode partir... A Assembleia tem que decidir. A competência de divisão sobre o referendo é a Assembleia. Mas ninguém diz ao Maru, ninguém diz que realmente a questão do referendo não vai passar pela Assembleia. O que o Presidente tem neste momento das suas mãos é o único instrumento que ele tem. A Assembleia, como eu disse e volto a repetir, até neste momento que estamos a debater esta questão, a Assembleia Nacional Popular não conseguiu ter nem sequer uma página sobre esta questão de revisão da Constituição. Mas isto... Nós não podemos ficar cerrados. Mas isto não é verdade, Nelson, porque a presença da República... Não podemos prolongar o debate. Agradeço muito a Humer Jau a participação e também ao advogado Nelson Moreira de Bissau a disponibilidade para virem ao caos e feito o olhar para esta proposta para a revisão da Constituição guineense.